Hum, um pãozinho tem seu valor. Quentinho, então, não dá pra resistir. Com manteiga, ovo, queijo, de qualquer jeito é bom. O pãozinho surgiu no Brasil em meados do século XX, depois que brasileiros foram à França, lá encontraram uma receita e trouxeram pra cá. Ela acabou sendo modificada, pro nosso jeitinho, mas o nome ficou pão francês. Apesar de que em muitas partes do país, ele é conhecido de outras maneiras, como, por exemplo, pão careca, carioquinha, pão de sal. Fato é, o pãozinho já faz parte do nosso dia a dia. É impossível? A carga glicêmica desse pão, né? Pra além dele estar inserido no contexto de dieta, ele também poder estar inserido no contexto de saúde, por que não? O pãozinho tem, em média, 70 calorias. A questão é que ele não tem nenhuma fibra ou proteína. Por isso, não dá pra comer muito. Principalmente, se há alguma restrição por questão de saúde. A gente precisa também olhar uma quantidade. Não vamos sair aí comendo dois, três, quatro pães, porque agora pode pão. Não é bem assim. A gente precisa de uma moderação dentro desse alimento. Porque existem alguns grupos que realmente vão precisar de uma orientação personalizada e mais específica com relação a esse tipo de carboidrato. Na casa da Adriana, todo mundo adora. Não como todo dia, porque não é sempre que tem lá em casa. Mas eu amo. Ana Clara é das minhas. Eu amo pão. Como que é o jeito que você prefere o pão? Com Nutella. Aí é bem gostoso, não é? É. Tá, que com Nutella é mais difícil de encaixar na dieta, né? Aí o jeito é controlar o que come depois. Nada melhor que um pãozinho francês quentinho no café da manhã, né? Pelo jeito, muita gente pensa assim. Porque a venda do pão francês não cai. O nosso pão francês, né? O queridinho da população brasileira, é o carro-chefe de venda aqui da panificadora. E hoje, em média, nós vendemos 5 mil pães por dia. E se você, assim como eu, está entre os consumidores, já sabe, pode sim comer o pão. E até mesmo o miolo. Mesmo quem está de dieta. É só moderar. E aí